Sentimento sem fim, ano com você e mais Me deixou assim, sombra da escuridão Arrancou de mim, rapaz, o sorriso e a razão É do som da viola que o vento chora Nessa noite de lua jogada na rua Arrancou de mim, rapaz, o sorriso e a razão É do som da viola que o vento chora É do som da viola que o vento chora Arrancou, arrancou, é do som da viola que o vento chora Arrancou, arrancou, é do som da viola que o vento chora Música